O campeonato paulista muito bom, nesse momento em quarto lugar, se acabasse agora, olha só a chegada do Marinho, vem um chute por cima, a tentativa foi do Abuda. Nenê, colocou de trivela ali do outro lado pro Wellington Amorim que entrou na área, o Rodrigão tá ali pedindo bola, o Wellington Amorim bateu! A bola foi por cima, ele podia ter tocado pro Rodrigão, tava entrando sozinho na área, Marcelo. É de longe, uma pancada, que defesa sensacional! Jailson meteu essa bola pra fora no chute do Robert. A Buda recebeu, vai na corrida, trouxe pro pé direito, bateu! GOOOOOOOL! Abuda número 9! Pra calar a torcida que reclamava, um juiz que não dava as faltas, o Abuda recebeu, fez o corte e fez um belíssimo gol de pé direito. Trinta e nove minutos! Primeiro tempo de jogo, um pro Marília, zero pro Guará! Pelo Thiago Souza, Fabiano Gadelha, trouxe pro pé direito, se livrou da marcação, ainda ele, chegaram os dois, ele fez a enfiada de bola, boa chegada, veio o Rafael Mineiro, cruzamento ali pra dentro! Belíssimo cruzamento por pouco, Marília não chega no segundo gol, olha lá! Outra enfiada de bola, de novo pro Abuda, parou o jogo! Parou, e esse eu gostaria de ver, hein! A Buda disse que os dois estavam, olha! Não tava não, por esse ângulo aí, não me pareceu não! Eu acho que não tava não! Tem um cruzamento ali pra dentro da área, passou por todo mundo! Gol! Dedimar, número dois! Ele fez a cobrança de falta, ela foi quicando, quicando, e entrou! Mas olha, houve o desvio do Rodrigão, hein! O Rodrigão desvio pro Guaru! Trouxe, caiu na área, opa! Pênalti! Vem a cobrança do pênalti, autorizado, partiu, bateu! Gol! Nenê, número dez! Vira o jogo pro Guará, no Bento de Abreu! Que cobrança magistral do Nenê, hein! Tranquilidade! Aquela cobrança colocadinha no meio do gol! Chegada do Marca ali pelo lado esquerdo, o Thiago Souza vem sozinho, vem livre, fez o cruzamento ali pra dentro! Olha o toque de cabeça! Gol! A Buda, número nove! Recebeu um cruzamento que foi uma pintura! E só desviou de cabeça pra empatar tudo no Bento de Abreu! Vinte e nove, segundo tempo! Dois a dois! João Vitor, já cabe um chute na frente da área, demorou demais! Tentou passar por todo mundo, a bola sobrou pro Fabiano Gadeira, bateu! Jailson pegou embaixo! Ricardinho e agora tem uma falta! O Guaratinguetá veio a cobrança, levantamento ali pra área, foi longa demais! Mas foi seguro, hein! É, mas foi muito difícil o hábito de marcar um pênalti! Foi pênalti! Nossa, mas foi demais, hein! Pênalti, claro! Autorizado, partiu o Ricardinho! Bateu, defendeu o Jailson e colocou pra escanteio! Pega bem na bola o Ricardinho, hein! Muito bem na bola, bateu muito bem! Uma belíssima defesa do Jailson! Obrigado, gente!